Qual a avaliação que você faz do jogo e o Atlético podia ter mostrado algo mais, você esperava algo mais do Atlético contra um time tão organizado como o Corinthians? Olha, nós esperávamos a vitória aqui contra o Corinthians, nós trabalhamos para isso, mas sabíamos que íamos pegar uma equipe muito organizada, com a proposta de jogo muito bem definida, uma equipe que tomou oito gols, me fugiu agora o número de muitos jogos, uma média de 0,4, defesa muito sólida, em alguns momentos até marcando com seis na última linha, e uma proposta de transição rápida, defesa-ataque. Tentamos criar superioridade numérica atrás dos volantes, no primeiro tempo foi difícil, não conseguimos tanto, mas foi um jogo nivelado, até o momento que sofremos o gol, que aí nos coloca a ter que realmente tomar as rédeas do jogo, estamos jogando em casa, queremos ganhar a partida, fizemos algumas alterações no intuito de melhorar o aproveitamento na última linha, onde eles são muito fortes, e acabou que nós tivemos chances em momentos importantes do jogo, onde poderia ser o empate, infelizmente não conseguimos fazer o gol, e em um contra-ataque, em uma bola muito rápida, eles mataram o jogo. É uma grande equipe, vive um momento importante, ficamos chateados por a presença maciça do nosso torcedor, queríamos dar uma resposta melhor em casa, mas temos que nos erguer o mais rápido possível, porque o campeonato ainda requer pontos, para a gente chegar em uma posição melhor, e vamos lutar para isso. Rogério, já tem cerca de 10 dias que você chegou ao Atlético, está comandando esse grupo, que diagnóstico você já faz do elenco atleticano, se você acha que precisa trazer algum jogador, ainda há tempo de trazer algum jogador, seja da Série B, ou que não completou ainda 7 jogos na Série A, especialmente um meia armador e um atacante mais rápido, que são os jogadores que a torcida mais cobra. Olha, na verdade nós temos que fazer essa avaliação até de uma forma interna, com o presidente, com a diretoria, em relação ao... nós temos um eleco grande hoje, que nós estamos tentando explorar aqueles que estão melhores no momento. Estamos variando, tentando oportunizar aqueles ainda que não tiveram a chance, não contamos com aqueles que já estão jogando há muito tempo, mas precisamos de uma resposta. Nós precisamos de algo diferente para que a gente continue pontuando, para que a gente cresça na competição, e achar esse equilíbrio contra uma equipe como o Corinthians, que está muito bem montada, muito bem treinada, está confiante no jogo, sabe sofrer e sabe sair no momento certo. E eu ainda acho que nós fizemos uma partida boa, fizemos uma partida boa. Mas é avaliar internamente, conversar e tentar, vamos ver, não vamos agora criar nenhum tipo de expectativa, que o objetivo não é isso, é continuar trabalhando forte, para que a gente possa reencontrar as vitórias, principalmente em casa, o mais rápido possível. Micali, você tem há uma semana aí de uma decisão de mata-mata da Libertadores, que é o que o torcedor está esperando muito. Esse jogo, pelo que você viu do Atlético em campo, você disse que foi um bom jogo, o adversário muito forte. Esse jogo já dá um ânimo maior para você, de que o Atlético se tornou um time em poucos dias, mas um time mais confiável, um time que pode buscar aí reverter esse resultado da Libertadores? Olha, eu confio no meu time, eu tenho que confiar no meu time. Eles já estão dando uma resposta, hoje houve entrega, a gente não pode dizer que não houve. Eu vejo que nós evoluímos em alguns setores, em algumas situações, agora precisamos trabalhar, precisamos avançar. E, infelizmente, nós temos, assim, já sabíamos disso, jogo de sábado e domingo, é descansar e jogar, é muito na conversa. Então, quando você pega uma equipe tão sólida como a Corinthians, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Corinthians, até agora, não perdeu na competição, e não é à toa isso. O problema, talvez, não seja só o Atlético, o Galo, seja que o outro time também está vivendo um momento mágico, na competição, vivendo um momento muito importante. Então, nós temos que ter muita calma para poder avaliar, não podemos trazer mais peso do que vestir a camisa do Galo, já é, porque o nosso torcedor está acostumado a vencer em casa, ele está acostumado a brigar em cima na tabela, e nós estamos vivendo um momento de oscilação. Isso é claro, não tem como esconder. Ter tranquilidade, mas eu vejo que houve evoluções em alguns pontos, mas precisamos, o caminho ainda é longo, precisamos melhorar. Rogério, eu sou esquerda aqui, por favor. Nos últimos dois jogos, você fez a opção pelo Pablo, no sistema ofensivo, ao lado do Rafael Moura, sem querer crucificar o jogador, mas no momento desse, quem sabe, de instabilidade na competição, você não acha que jogadores mais experientes, como o Robinho, outros que fizeram um investimento maior, como o Valdívio, o próprio Otério, que entrou hoje no intervalo, não deveriam ser esses atletas a assumir um pouco a responsabilidade, seja para o bem ou seja para o mal, já que talvez, tecnicamente, o Pablo não tenha correspondido? Eu acho que a responsabilidade é de todas, não é de todos, não é de um, não é de mais novo, mais velho, eu acho que todos nós somos responsáveis, nós temos que assumir isso. Eu acho que a partir do momento que nós estamos inclusos em um elenco da grandeza do clube, como nós estamos trabalhando, nós temos que saber que a qualquer momento aparece uma oportunidade e nós temos que corresponder. As oportunidades estão dadas, e aí que está, a gente também não pode pôr tudo na conta do Pablo, porque ele tem dois jogos, tem os jogadores que têm mais de 10, 15 jogos. Então, nós temos que dividir essa responsabilidade. Eu acho que nós não podemos, eu não vou achar culpado, não vou escolher um nem o outro. Eu acho que como equipe, volta a falar, nós tentamos, nós fizemos um jogo equilibrado até ali, uma parte boa do jogo, depois equilibramos de novo, só que nós jogamos contra a equipe hoje, que está, como volta a falar, vivendo um momento muito especial, muito equilibrado, o Jô vivendo um momento excelente. Toda a válvula de escape do time do Corinthians, nós sabemos que era nele, e é nele mesmo, e ele briga, ele tenta segurar essa bola. Então, assim, não posso tirar o mérito da equipe adversária em relação ao jogo de hoje, porque o mesmo Pablo entrou no jogo passado, se ele não correspondeu da forma que as pessoas queriam, ele foi um jogador que realmente deu uma velocidade maior, lutou muito, brigou, e está tendo a segunda oportunidade. Então, temos que ir com calma, para que a gente não perca um jogador, que eu acho que pode ser importante. Micalho, boa noite. Em cima dessa pergunta do Gomid, especificamente sobre o Robinho, você tem planos diferentes para ele, um ataque que possa girar mais, ter outras oportunidades, qual é a sua concepção e seus planos sobre o Robinho? Não, o Robinho é um atleta importante no nosso elenco, que faz parte, que é um jogador experiente, e que dentro de uma situação de jogo que a gente achar conveniente, ele vai entrar e jogar. Esse é o plano para o Robinho, assim como todos os outros. Micalho, você chegou já ao campeonato em andamento, você tem uma sequência complicada de jogos, Flamengo, Grêmio, Fluminense, e tem o Jorge Luiz, mas também. O que se pode esperar do seu atlético ainda este ano, e tem para você treinar esse time, você não tem tanto assim? O que podemos ver desse galho, e quando pode dizer alguma coisa do seu dedo nesse time? Bom, eu acho que o meu dedo vai ter que aparecer a cada dia que eu estiver à frente dessa equipe. A minha concepção de jogar futebol, minhas ideias, por mais que a gente não tenha tempo de executar em campo, a gente tem que conversar e tentar implantar. É lógico que eu não posso mudar drasticamente tudo, porque nós não temos tempo hábil para isso, não vejo assim, não vejo futebol dessa forma. Eu acho que tem que ser gradativo. Eu acho que você tem que fortalecer algo para depois, muito fortalecido, você ramificar ideias de jogo. Mas eu aceitei sabendo dessa forma, sabendo que seria desse jeito. Eu confio muito ainda na equipe, confio que a gente possa chegar num nível melhor dentro dessa competição do brasileiro, falar para você aonde hoje. Não sei te dizer, eu acho que vai ser jogo a jogo, vamos brigar jogo a jogo, vamos tratar cada jogo como uma final, porque isso é um campeonato extremamente difícil. Mas que nós temos camisas, nós temos jogadores, e nós temos que confiar, adquirir confiança, que nós podemos mudar essa situação, principalmente dentro de casa, que não é um mal só do Atlético, não é um mal só do Galo. Hoje a gente vê que muitas equipes jogando dentro de casa estão tendo dificuldades. Mecali, já foi falado aqui, já foi falado da sequência difícil, você pegou o líder e agora vem o vice-líder pela frente. Falando especificamente dos treinadores desse duelo, o Renato Gaúcho, até por alguns jogadores, é considerado mais boleirão, trazer a experiência que ele viveu dentro de campo agora para a carreira de treinador, você faz parte da linha de treinadores mais estudiosa, no caso. O que você acha que pode dar esse duelo? O que você espera desse duelo de um treinador mais boleirão, mais que já viveu o mundo do jogador de futebol, com você que é mais estudioso do futebol? Bom, eu espero que... Eu sei que vai ser um grande jogo, onde um treinador já está há algum tempo, já tem um tempo maior de casa, onde já tem ideias implantadas, e que a gente tem que ter a devida cautela para saber jogar um jogo desse, principalmente fora de casa, e tentar trazer pontos de lá. Essa é a minha ideia. Em relação ao confronto de estilos, isso pouco importa agora. O que importa é realmente a gente somar pontos, tentar crescer na tabela e nos preparar bem para um mata-mata importante que vem pela frente. O Ricardo, você pegou o líder hoje, pega o vice-líder no domingo, pegando o gancho ainda aqui na pergunta do colega. O que você acha que não deu certo hoje, que pode mudar no final de semana para trazer um resultado diferente, subir na tabela, que era o objetivo, chegar ali perto do G6? Bom, nós vamos tentar, volto a falar, nós enfrentamos um líder que não perde na competição, é uma equipe muito bem estruturada, fizemos um jogo em vários momentos, nivelado, igual, onde nós tivemos chance, e quando estava 1x0, empatar o jogo, infelizmente não foi possível, eles numa escapada, que é o ponto forte deles, nós sabemos disso, foram lá e mataram o jogo. Espero que a gente possa aprender com isso, e que a gente tente, lá em Porto Alegre, saber que é um time que é diferente, a proposta de jogo é hoje, eles gostam de ficar com a bola, é um estilo diferente hoje do Corinthians, se preparar bem para tentar fazer um resultado melhor que hoje. Micali, boa noite. Sobre essas chances desperdiçadas, porque o Corinthians é um time muito eficiente, tem a melhor defesa do campeonato, mas deu chance, e o Atlético teve três claríssimas chances de gol, e desperdiçou essas chances por erro de finalização. Esse é um critério que você deve trabalhar mais com os atletas, que não vêm de hoje, erros grosseiros de finalização. Olha, confesso a você que é muito complicado hoje você trabalhar parte técnica isolada num calendário onde você joga tantos jogos, porque os jogadores já existem um desgaste muscular enorme, e que se você trabalhar um treino específico, com muito volume nesse quesito, o grau de risco de lesão aumenta muito. Então, hoje, os nossos jogadores, os atletas, isso não é só no galo, é realmente um trabalho técnico de finalização, a não ser aquelas equipes que já estão extremamente entrosadas, que já têm um entendimento de jogo já implantado, essas equipes possam trabalhar, se dá o luxo de perder uma sessão de treino só para trabalhar específico e finalização. É uma coisa que nós vamos ter que ajustar, colocar em algum ponto, mas confesso a você que não vai ser a prioridade. O Corinthians resolveu o jogo em praticamente quatro ataques, fez os dois gols. Eu perguntei ao Jô, na saída de campo, qual que é o segredo desse time de tanta eficiência. Ele falou que é treinamento, e aí aliado à qualidade de um ou de outro, mas colocou bastante enfoque na questão de treinamento. O Brasileirão já teve muitas reviravoltas, mas no caso desse ano, você acha que alguém pode parar o Corinthians ou está desenhado para esse time ser campeão mesmo? Bom, eu acho assim, não posso falar da equipe do Corinthians. É uma equipe que realmente tem um desenho tático muito bem definido. O Jô vivendo um momento excelente, um momento que é uma válvula de escape importante, onde ele briga por todas as bolas, a equipe procura ele, para ele poder fazer o pivô escorar para os dois atacantes de beirada que ajudam na primeira linha defensiva e saem em muita velocidade, invertendo a bola do setor onde ela está para buscar o lado oposto e a finalização. Então, assim, está automatizado. A torcida tem paciência, porque quando joga em casa, joga no mesmo estilo. Tem alguns clubes no Brasil que não permitem jogar com esse tipo de encaixe, por questão cultural. Então, o Corinthians hoje vive um momento onde está aproveitando uma cultura que já está implantada, porque eles ganharam assim já no passado, sofrendo e saindo em contra-ataque, jogando por uma, duas bolas, e deu certo, e foi implantado isso. Então, é um clube que está vivendo aquilo que ele já trabalha há alguns anos, não é de agora, já é recorrente, e estão se sentindo muito à vontade. Então, eles têm tudo aí, realmente, se não acontecer nada, para ser um clube muito difícil de ser batido. Rogério, o campeonato do Atlético nessa temporada é a Libertadores. O jogo na próxima quarta-feira contra o Jorge Wilstermann precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Para esse jogo contra o Grêmio, pensando na partida contra o Jorge Wilstermann, o planejamento é mesclar, é mandar um time reserva para ficar com os titulares treinando mais, como que você está imaginando essa programação para a partida contra o Grêmio, já visando também o jogo da Libertadores? Eu tenho uma ideia, mas eu vou ter que falar com todo o departamento, fisiologia, ver a questão do desgaste, o acúmulo de dois jogos consecutivos para alguns jogadores. Então, realmente, a gente vai ter que avaliar, vamos nos reunir o mais rápido possível para ter um diagnóstico e ver o que for melhor. Realmente, a partida é muito importante da Libertadores, a partida é o campeonato que nós estamos muito vivos, porque a gente tem uma condição de poder lutar para vencer e vamos trabalhar para isso. Agora, não podemos também abandonar o brasileiro, porque a gente sabe que é um campeonato dificílimo e a gente precisa somar pontos. Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, você falava após o jogo para furar bloqueio de time que está mais atrás, e foi assim contra o Corinthians, ou profundidade ou chutes de fora da área. O seu time já está chutando mais de fora da área. É uma recomendação mesmo, está faltando um pouco só de pontaria, quem sabe ali o Atlético chutou muito mais hoje no gol. Sim, eu coloquei o Otero até para esse tipo de situação, a gente sabe que ele é um bom finalizador de média e longa distância, sempre com chutes. O próprio Casares é um jogador que chuta muito bem, então a gente colocou dois jogadores na estampa para cortar para dentro e tentar bater para gol. A equipe chutou, porque um bloqueio, às vezes, de seis jogadores na última linha, a infiltração fica muito difícil ainda em um campo úmido e um time adversário marcando em cima da linha da grande área. Então você tem que chutar, você tem que chutar porque a entrada é mais difícil, não podemos abandonar isso, mas o chute de média distância é viável. A equipe tentou, infelizmente não tivemos sorte ali no alvo, mas houve um volume de chutes maior, que é importante quando se joga contra equipes muito bem fechadas. Rogério, na resposta anterior, você falou a respeito da cultura de trabalho que quem sabe já esteja estabelecida no Corinthians, porque já ganhou dessa forma. Como o Atlético vem aí de quatro rupturas de trabalhos, o quanto você acha que isso vai ser mais difícil encontrar uma regularidade em um campeonato tão longo? É, toda ruptura não é boa, né? A gente, é como agora, você joga com uma equipe que tem um padrão muito bem estabelecido, como o Corinthians, é lógico que eles levam uma vantagem de entrosamento, de ideia de jogo maior do que uma equipe que houve ruptura. Isso é natural, porque são ideias que uma tem bem formada e o outro está tentando implantar. Mas é, eu falei, nós enfrentamos o Corinthians, hoje o líder da competição invicto até aqui. De repente, com esse volume, com tudo aquilo que nós fizemos hoje, em outro momento, com outra equipe, talvez os resultados podiam... Eu não posso tirar hoje o mérito do Corinthians. Hoje, o Corinthians, hoje, o problema é que nós não podemos transferir inteiramente para o Galo. Eu acho que o Corinthians, hoje, é a equipe muito forte, está muito bem, está muito sólida, e realmente está sendo merecedora do lugar onde está hoje na tabela. O Atlético... Só mais uma, Domênico, por favor. O Atlético teve escalações diferentes, teve treinadores diferentes, jogou em estádios diferentes como mandante no Campeonato Brasileiro. Hoje, além da grande atuação do Corinthians, além de todo o trabalho que o Atlético está tendo para achar um encaixe agora sob o seu comando, está tendo também um peso muito grande de decepcionar a torcida, de não conseguir ser forte em casa. O Atlético, historicamente, se apoiou nisso. Isso também hoje está pesando contra o clube? Não, isso nos causa muita tristeza. É indiscutível. A gente sai daqui com um sentimento de frustração incrível. Você vê uma torcida dessa, que veio, compareceu. Eu não sei quantas mil pessoas esteve aqui hoje, mas foi muitas. Incentivou a todo momento. A torcida, mesmo no momento mais delicado, quando tomamos o segundo gol, não vaiou. Eu não vi uma coisa que nos trouxesse peso dentro de campo. Então, você ter esse torcedor, você ter ele do teu lado, ele vem, ele te incentiva, e você não consegue dar o retorno, o sentimento é o pior possível. O meu sentimento aqui é o pior possível. Você pode ter certeza. Agora, como eu sou um profissional do futebol, sei que a gente precisa se recuperar o mais rápido possível, porque nós temos um caminho longo pela frente. A gente tenta se reguer o mais rápido possível. Agora, é frustrante. É frustrante a torcida vir, comparecer, incentivar da forma que foi, e a gente não conseguir dar a ela aquilo que nós queríamos. E a pressão vai aumentando. Mas eu não posso reclamar de nada. Eu não vi nada que nos trouxesse algo que veio de fora para dentro. Pelo contrário, só vi incentivos. E aí 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 Obrigado.